Você também sonha com uma viagem exótica? Querendo ver seu animal favorito em seu habitat natural? Você pensa, por exemplo, em ir à Amazônia. Até que as constantes chuvas, cobras, aranhas e mosquitos te trazem um outro pensamento. Talvez melhor não. Mas ainda resta uma esperança. O Cerrado. Esta é uma área única, com cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, localizada no coração do Brasil. Este ecossistema possui não só o maior reservatório de água do mundo, mas também uma oferta extraordinariamente rica de sementes e frutas, como abacaxi, maracujá, castanha de caju e muito mais. Os habitantes desta área construíram uma economia local usando seus conhecimentos tradicionais sobre essa riqueza natural. Infelizmente, quase metade do Cerrado foi desmatado nos últimos 30 anos para a produção de soja, cana-de-açúcar e eucalipto. Isto é um desastre para as pessoas e para a natureza, pois dessa forma, essa área se torna cada vez mais seca. Nos últimos anos, as grandes empresas substituíram a variada oferta local de alimentos pela soja geneticamente modificada, a qual cresce em larga escala. Então, eles acham a soja por lá tão saborosa assim? Não. Essa soja é produzida principalmente para alimentar animais no exterior, onde apenas 4 empresas multinacionais comercializam o produto. Na Vlandria, importa-se uma quantidade enorme de soja para os nossos porcos. Na Vlandria Ocidental, há até 3 vezes mais porcos que pessoas. Dois terços desses animais são exportados para o resto do mundo, mas o esterco fica aqui. Por outro lado, os criadores de porcos aqui se encontram aprisionados. Como mão de obra para a indústria dos alimentos para animais, eles são obrigados a criar cada vez mais porcos. Muitos criadores de porcos estão aqui em uma situação desesperadora. Como mão de obra barata, para a indústria dos alimentos para animais, eles têm apenas uma escolha, crescer ou parar. O que podemos fazer? Primeiramente, pensar globalmente e alimentar-se localmente. Apoie a Uervil e ajude a divulgar essa mensagem.